Vamos rezar juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando São Pedro e São Paulo. E para nós meditarmos essa solenidade, hoje eu trarei uma homilia para vocês deste livro aqui. Sermões de um trapista brasileiro. É desse livro que eu trarei a homilia para vocês. São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo têm muito em comum. Muito que justifique uma festa compartilhada. Os dois eram apóstolos. Os dois eram mártires. Os dois eram apaixonados por Jesus Cristo e sua igreja. E os dois chegaram a essas alturas por meio de sua baixeza. Todos nós sabemos que Pedro cometeu um pecado horrível contra Jesus. O pior pecado que um homem pode cometer contra outro. Traiu Jesus. Negou-o no momento de maior necessidade pessoal que Jesus vivia. Depois de ter sido chamado por Jesus, formado por ele, agraciado com a sua amizade, escolhido para ser a pedra angular de sua igreja, Pedro, totalmente dominado pelo instinto de sobrevivência, disse diante de todos que simplesmente não conhecia aquele sujeito. Jesus, quem? Nazaré? Nunca ouvi falar do lugar. Messias? Só haverá um no fim do mundo pelo que eu saiba. Pedro foi a vítima culpável de seu próprio medo. Tinha ouvido as palavras de Jesus. Quem me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos anjos de Deus. Tinha provavelmente tremido só ao pensar nessa possibilidade e agora tinha transformado essa horrível possibilidade em sua própria realidade pessoal. Paulo não era nada melhor. Onde Pedro falhou por medo, Paulo caiu por ira. Teve um ódio enorme contra esse Jesus e contra seus seguidores. Não lemos de nenhum outro que sentia a necessidade de obter autorização das autoridades para prender e encarcerar todos aqueles que seguiam o que foi chamado de O Caminho. Certamente, outros se opunham a esse novo movimento. Mas era só em Paulo que o sangue fervia. Só ele soprava ameaças, como diz o texto dos Atos dos Apóstolos. E empreendia viagens antimissionárias para, por fim, de uma vez por todas, a esteresia. Enquanto Pedro fugia de Jesus, Paulo o perseguia, indireta, mas verdadeiramente perseguindo-o nos membros do seu corpo, a igreja. Nos dois casos, havia um paradoxo muito grande. Pedro amava Jesus, mas na hora decisiva, mostrou que amava a sua pele mais do que o seu mestre. Paulo também amava Deus, mas mostrou que até o momento do encontro com Jesus no caminho para Damasco, amava a sua própria santidade, a sua própria justiça, acima de tudo. Os dois acabaram traindo o que havia de melhor dentro deles. É isso que é pecado. O fardo desse pecado pesava muito sobre ambos. Pedro entrou numa profunda tristeza. Paulo ficou cego. Não devemos pensar aqui em um castigo divino, mas numa incapacidade de carregar a responsabilidade por aquilo que tinham cometido. Nenhum deles conseguia aceitar-se mais, ficar de cabeça erguida. E os dois tinham razão. Não havia jeito de integrar os seus atos no seu autorretrato. Este é o momento propício para Jesus se manifestar. Antes, Jesus podia ser uma opção atraente, mas ainda não era indispensável. Enquanto um homem consegue encontrar desculpas convicentes para seus atos e suas atitudes, e nós somos muito bons nisso, Jesus, a misericórdia encarnada de Deus, não é uma necessidade absoluta para nós. Não é tão necessário quanto ar, a água, a luz, o pão. Mas quando um homem comete algo que não pode ser integrado em seu conceito de si mesmo sem destruí-lo, ou melhor, quando um homem descobre que o que ele é, no fundo, não se encaixa com seu mito de si mesmo, e que a verdade aniquila o mito, então Jesus e sua misericórdia se tornam a coisa mais preciosa que existe. Jesus é o sim, dito por Deus a todo o nosso ser. Não a aprovação, mas a aceitação e o perdão, e depois a renovação. Foi esse abraço de aceitação por parte de Jesus que constituiu o impulso missionário, apostólico, martiriológico, tanto de Pedro quanto de Paulo. Jesus pergunta a Pedro depois da ressurreição, Tu me amas? Mas, de fato, não se trata de uma questão, e sim de uma declaração. Por mais estranho que pareça, Jesus, ao perguntar a Pedro se ele o amava, está dizendo a Pedro, Eu te amo. Jesus deu a prova maior de seu amor a esses dois, confiando-lhes o futuro de sua igreja. A Paulo, confiava a missão junto aos gentios. Boa vingança, antes Paulo os detestava. E a Pedro, a missão junto aos judeus. Ele mostrou o que a sua misericórdia era capaz de fazer, pondo nas mãos de ambos a construção do seu amado reino. Tal é o poder da misericórdia, aceita por um coração tornado pobre. Ninguém aqui nesta igreja, neste dia, é melhor do que Pedro ou Paulo. Todos nós temos cultivado as sementes da destruição dentro de nós mesmos, e as temos espalhados aos quatro ventos. Se estamos aqui, é como perdoados por Deus, libertos de nosso fardo de autocondenação, capacitados para a pregação do Evangelho. Que Deus nos leve a sentir profundamente o quanto precisamos dele, o quanto ele vem ao encontro de nossa necessidade, o quanto o seu poder em nós pode contribuir à renovação da sociedade e do mundo. Tudo isso, obviamente, pela intercessão de São Pedro e São Paulo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, Senhor louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, sua incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.